Bom galera, olha só, estou aqui com o aparelho, já saiu ali da separadora E na temperatura ali, vocês podem ver que aqui na lateral já meio que abriu um pouquinho ali, normal Vou pegar aqui um plásticozinho fino, vocês podem estar usando aí Raul X Aquele plástico da traseira da própria película 3D Então vocês vão aqui, abrir na lateral aqui, sai bem fácil A primeira parte é arrancar a tampa traseira Esse é um aparelho que já foi mexido, pode ver que está faltando parafuso Mas então, maravilha, não sei qual a procedência da parede Por onde já passou, porém aqui a gente vai fazer o nosso melhor Então beleza, está aqui a tampinha Próximo passo aqui agora galera A gente vai terminar de remover aqui os parafusos A parte de cima inteira está faltando Por isso que essa tampa saiu tão fácil Então na parte de baixo aqui A gente vai tirar aqui os parafusos Tirar aqui todos os parafusos Maravilha Maravilha Isso porque na parte de cima ali está faltando Então é normal Vou estar vendo para vocês ele por inteiro E mostrar como que ele ia por dentro também Então agora aqui a gente vai pegar aqui Com uma espátulazinha aqui Essa parte preta é meio que travada Tem que tomar cuidado aqui Com essa parte aqui do NFC Que fica por cima da bateria E ele tem um flex conectado aqui Ok Então vocês podem ver que isso aqui é uma placa Olha só É uma placa que já foi trabalhada As blindagens aqui da placa já foram removidas Não sei qual tipo de trabalho que já foi feito aqui Enfim Mas Vamos que vamos Esse aqui é o flexzinho que vai vir aqui para baixo Vamos tirar aqui também essa conexão aqui Da parte de baixo aqui Moduladinho aqui Essa parte aqui também é encaixada E está junto com o NFC Vou mostrar aqui para vocês por inteiro Olha só pessoal Tirei aqui essa parte aqui O aparelho por baixo é dessa maneira aqui Aqui é o encaixe onde vai para a tela Aqui é da biometria Aqui é o flex central que vai da subplaca Até a placa principal Aqui é o vibracal A antenazinha e duas antenas Que faz conexão com a placa mão em cima Aqui tem as câmeras traseiras Câmera frontal Que a gente não vai mexer E aqui a bateria do mesmo Então aqui agora a gente vai trabalhar como aqui Vai desconectar a parte aqui do display Que é o que mais interessa para a gente Agora a gente vai fazer o procedimento A gente vai remover essa tela aqui do frame Do aro Para a gente estar trabalhando nela Então a parte de desmontagem desse aparelho É somente isso mesmo Tirou a tampa traseira Tirou esses parafusos Tem essa chapa inteira O aparelho já vai estar desmontado Galerinha não esquece Deixar aquele like Para fortalecer o trabalho da gente Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Ajuda demais Ativar o sininho Para receber todas as notificações Dos próximos vídeos E uma outra oportunidade Eu vou voltar com vocês E mostrar o resultado final Que a gente vai também estar fazendo A troca do vidro Desse aparelho Só que a gente vai estar passando para vocês Em uma próxima oportunidade Beleza galerinha? Tamo junto Até os próximos vídeos Santiago vai ficando por aqui Não esquece galerinha Quer aprender a reparar placas? Estamos com promoção aqui Na Implax Impacto Treinamento Curso Presencial Beleza? Chama que dá bom Vem se especializar E vem ganhar dinheiro Até os próximos vídeos Fui, fui, tchau Galerinha Já fiz a remoção aqui da tela Do frame Do ar aqui Do Esse 20 FE Agora a gente vai colocar ali na máquina Vai estar fazendo a remoção aqui Desse vidro Vai estar fazendo a limpeza Instalação da cola oca A aplicação de volta dela E dar um procedimento aí O passo a passo aí Tá? Então esse aqui é um passo muito importante A remoção aqui do frame Sem quebrar Porque uma vez que você já quebrou Aqui na remoção Prejuízo já está feito Com certeza Então Bora lá Bom Aqui agora a gente vai estar fazendo a remoção do vídeo Da tela Tá na temperatura aqui Que eu considero boa A câmera passa bem no meio da tela É mal Não se apavora Quebrou Volte de novo Aqui eu estou usando a técnica da linha Então o corte vem No mesmo sentido Maravilha Vou ter que repetir Se você limita aqui algumas vezes agora Na tela Você vê que o display se soltou Beleza Então tá aqui O display tá solto Não tem muita cor Pra gente fazer a limpeza Agora a gente vai estar trabalhando na limpeza E depois a gente volta aí Com o procedimento pra vocês aí Pronto Pronto O procedimento aqui agora da limpeza É um dos procedimentos também bem delicado Porque a gente também pode estar danificando a tela Nesse procedimento E colocar tudo a perder Então É uma sequência de procedimentos Que você não pode falhar nenhum E esse aqui é somente da limpeza Tem vários processos ainda Até finalizar Então muitas vezes o cliente quer achar caro o serviço Mas Ele nem imagina O que é preciso ser feito Pra chegar no resultado de uma troca bem sucedida Entendeu Sem contar o maquinário né Essa máquina aqui por exemplo Foi R$1500 só essa máquina Fora isso daqui Que foi R$300 Então quer dizer É muito investimento Principalmente no conhecimento né O maior Tesouro que você pode ter É o seu conhecimento Invista em você Os maquinários alguém pode te dar Você pode comprar parcelado O conhecimento ninguém pode parcelar pra você não É você que tem que ir atrás dele Depois eu volto aí com outro procedimento aí Porque esse aqui já Vai demorar um tempinho aqui ainda É você que é o que é isso No Tchau. Tchau. Finalizado aqui. Acabou de sair da teira bolha. Resultado. Aparentemente. Zero bala. Esse aqui é um plástico e tal. Camerazinha aqui em cima. Que muitos deixam o detalhezinho que fica a câmera fosca. Aqui na Impax a gente já tem aquela técnica no jeito. Zero. Sem deixar mancha na câmera, sem nada. A gente fez todo esse procedimento aqui. E eu nem liguei a tela depois que eu removi aqui do ar. Então a gente vai fazer o teste agora. Vamos ver se deu bom. Vem que tá bom né? A gente trabalha pra isso. Tchau. Desculpa, tranquilo. Olha só. Acabou de colocar o NFC aqui ó. A bateria tá zero, zero também. Descarregado. Vamos ver se ele liga. S20PE. A gente fez aqui somente a substituição do vidro. Matando a tela totalmente original. Olha só. Tchau. 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 Voltando a tela unconditional S20PE. Então, para mais informações, eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição Tá bom? Precisou trocar o vidro, reparar a placa, a bateria, a câmera Não importa, e precisou Só chamar Se você também tem interesse, entra para o que mais cresce no Brasil Também se torna um ótimo profissional de qualidade Vem aqui também participar dos nossos cursos Presencial aqui no nosso laboratório, beleza? Tamo junto, todos os próximos vídeos A gente vai ficar por aqui Fui, fui galera, tchau! Tchau!